Oi gente, tudo bem? Meu nome é Arthur, eu tô no último ano da graduação em Harvard, estudando Computação e Psicologia. E hoje eu vou responder algumas perguntas, dando dicas sobre como você pode se preparar para passar em uma universidade nos Estados Unidos. Acho que a dica principal que eu teria é começar o mais cedo possível, sabe? Não deixar ali para o terceiro ano para você começar a se envolver com atividades extracurriculares ou para você começar a estudar mais para tirar boas notas na escola, por exemplo. No meu caso, eu tive a sorte de descobrir essa possibilidade de estudar fora logo no primeiro ano de ensino médio. Então, desde o primeiro ano, eu me envolvia com atividades na escola. Comecei a aprender também inglês, a falar inglês. Eu aprendi na internet, por exemplo, usando aplicativo tipo Duolingo, assistindo filme com áudio e legenda em inglês e aos poucos fui indo. Então, acho que começar cedo foi fundamental para mim. No meu caso, eu não cheguei a aplicar no terceiro ano no ensino médio. Eu tirei mais um ano sabático, que a gente fala de gap year. E nesse gap year, eu consegui me preparar exclusivamente para o application. Então, a estudar para provas, até fazer um pouco mais de atividades extracurriculares. Então, isso aí é uma outra possibilidade para quem, talvez, não descobriu essa possibilidade tão cedo. Você pode, talvez, tirar um gap year para tentar melhorar um pouco mais o seu perfil. Bom, a minha rotina de estudo sempre foi e até hoje é muito baseada em exercícios. Então, eu não perco tanto tempo, assim, escrevendo o que eu tô lendo ou coisa do tipo. Eu faço muito mais exercícios. Então, eu vou lá, leio o que eu tenho que aprender ou escuto um vídeo ou algo do tipo e faço exercício. E se eu não tô conseguindo fazer exercício, é sinal que eu não aprendi o que eu tinha aprendido direito. Então, faço bastante exercício e intercalados, assim, tipo, não só em um dia, mas faço exercício hoje, talvez amanhã, talvez depois de mais de uma semana, para garantir que eu tô realmente aprendendo aquilo que eu tô estudando. Volta à minha resposta anterior. Exercício. Então, o que eu fiz foi, eu fui na internet num site que eu achei vários simulados do SAT e eu fiz todos. Então, todo dia eu fazia metade de um. Fazia metade de um simulado, corrigia inteiro, via onde eu tava errando e estudava aquilo para não errar nunca mais. Fazia isso todo dia. Só exercício. Eu nem usei livro, nem fiz nada. Só exercício. E no final das contas, acabou dando certo. Eu tirei uma nota bem boa. Os essays, eu acho que são as partes mais importantes do application, né? Onde você consegue parar de ser só um monte de números e estatísticas e você tem a oportunidade de se mostrar além daquilo. Então, você se torna, de fato, uma pessoa com a história, com vontade, desejos, sonhos. Era a minha oportunidade de me diferenciar de todo mundo. E eu não acho que você vai se diferenciar de todo mundo falando das suas notas ou dependendo até das suas atividades e curriculares. Então, eu sempre preferia falar de uns temas mais pessoais, assim. Tipo, de sonhos ou de alguma experiência específica que eu tive ou da minha família. Coisas que eu achava que me faziam único. Eu fiz bastante coisa. Eu nunca fiz uma coisa só durante os três anos. Sempre mudava. E todas as minhas atividades eram na escola. Então, isso facilitava um pouco a conciliação entre atividades e estudo. Mas, basicamente, no primeiro ano, por exemplo, eu fiz teatro. Fui do Grêmio Estudantil. Já no segundo ano, eu fui monitor de química e participei de alguns programas, tipo, sei lá, Parlamento Jovem Brasileiro, por exemplo. Comecei a me envolver com olimpíadas científicas também. No terceiro ano, eu joguei handball. Fiz parte de um grupo de robótica. Aí, eu tirei um ano sabático. Fiz um projeto voluntário de dar aula de inglês. Dava aula particular também. E entre outras coisinhas aí que eu fiz também. Então, nunca foi algo muito monótono. Eu sempre variava bastante. Se você faz uma atividade só durante os três anos, não tem problema. Mas, no meu caso, eu sempre intercalava e tal. Bom, a dica específica é se preparar. Então, como você se prepara, o que eu fiz foi... Eu fui na internet e vi as perguntas que eles geralmente fazem e treinava a minha resposta. Não que eu tava decorando uma resposta, mas eu queria ter pontos específicos que eu devia falar quando eu fosse responder uma pergunta específica. Então, por exemplo, eles sempre perguntam algo tipo Ah, fale sobre você. Se introduza. Então, você tem que saber se introduzir em um, dois minutos ali. Mas, sinceramente, a entrevista é bem assim. Pra menos as que eu fiz foram até informais mesmo. É algo bem tranquilo. Não é algo, assim, muito formal que você tem que... Enfim, é uma conversa, sabe? Então, sei lá, eu acho que é difícil falar isso, mas tenta relaxar também. Porque não é um bicho de sete cabeças. Só estão tentando te conhecer mesmo melhor. Bom, acho que uma dica que eu sempre dou é que, na dúvida, tente. Tentar não é garantir que vai dar certo, pode dar errado, mas se você não tentar, aí com certeza você não vai conseguir. Seja tentar aplicar pra uma das universidades mais tops ou até mesmo somente aplicar. Só vai descobrir a resposta quando você tentar. Eu, por exemplo, nunca imaginei que eu passaria em metade das faculdades que eu passei. E acabei passando. Obviamente, não foi uma questão de acaso ou mesmo sorte. Teve muito trabalho. Mas, ainda assim, existia aquela insegurança, que é natural. É natural você sentir insegurança antes de aplicar ou antes de fazer algo grande, assim. Mas tenta. No final, pode ser que descer. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Espero que tenha ajudado um pouco aí as dúvidas de vocês. E até a próxima. Boa sorte. Tchau.